Desde o início do governo Bolsonaro, as suas atitudes no que se refere às relações internacionais em geral e à política externa do Brasil em particular, já vinha demonstrando isso que alguns denominam um certo isolacionismo em toda pauta internacional, acompanhando sempre o ex-presidente Trump. E agora, esses dois episódios, esses dois acontecimentos internacionais vieram a demonstrar plenamente esse fato, como que o Brasil está fora da agenda internacional, isolado, mais até que isolado, menosprezado. Esses dois acontecimentos são o encontro G20 na Itália e a COP em Glasgow. Na Itália, foi um verdadeiro vexame. Bolsonaro não ficou até o fim do encontro e o que chamou atenção nas questões de bastidores foi um vídeo muito significativo que Jamil Chad estava lá, acompanhou, que é o Bolsonaro e seus assessores ali no coffee break, completamente fora de sintonia, não sabia o que fazer. Cruzou ali com o presidente da Turquia, o Erdogan, fez uma pergunta, até levantando a bola para o Bolsonaro, sobre petróleo e a Petrobras, e o Bolsonaro fala mal da Petrobras. Literalmente pisou no pé da chanceler alemã Merkel. Como foi a conversa com a Angela Merkel, presidente? Foi excelente, né? Começou naquela tarde, estava numa sala, muita gente, e eu dei uns passos à retaguarda e acabei pisando no peito do pé dela. Daí olhou para mim e falou, só podia ser você. Ela já me conhecia, tá? Conhecia bastante. E à noite quis o destino que eu ficasse entre eu e ela, estivesse aí o colega da Coreia, e daí ela me chamou a conversar e 30 minutos, quase que fomos dançar no meio do salão, um apaixonado pelo outro. Depois sentou ali no sofá conversando com o diretor da OMS, uma forma pejorativa, irônica, falando de genocídio, enfim, um completo vexame e que se contrasta, nos dois casos, com o protagonismo que o Brasil sempre teve. Para coroar esse vexame na Itália, pelas ruas de Roma, agressão a jornalistas, um negócio sem precedentes. Portanto, isso já se configurou ali, a situação do Brasil. Mas isso veio se complementar com a reunião da COP26 em Glasgow. O Bolsonaro não presente e o Brasil também não é mais chamado para fazer nenhum tipo de mediação. Ex-presidente Obama citou o Brasil. O Brasil precisa estar presente nessa questão do acordo climático. Most nations have failed to be as ambitious as they need to be. I have to confess, it was particularly discouraging to see the leaders of two of the world's largest emitters, China and Russia, decline to even attend the proceedings. And their national plans so far reflect what appears to be a dangerous lack of urgency, a willingness to maintain the status quo on the part of those governments. And that's a shame. We need advanced economies like the U.S. and Europe leading on this issue. But you know the facts. We also need China and India leading on this issue. We need Russia leading on this issue, just as we need Indonesia and South Africa and Brazil leading on this issue. We can't afford anybody on the sidelines. But, by the other hand, there is, by the way, a good side of the world. Who is the opening of the COP, represent the nation, not the Brazilian government, I think these moments are important because, by the way, they distinguish. What is the state, the Brazilian government, the nation, and the nation. O que ele falou pela nação brasileira, pelos povos brasileiros, foi a Chai Surui, indígena, ativista, que fez uma abertura, poucos minutos de fala, mas muito significativo. O que ele falou pela nação brasileira, ela diz que nós não temos mais tempo. We need a different path, with bold and global changes. It's not 2030 or 2050. It's now. While you are closing your eyes to reality, the land defender, Ari Urweuawau, my friend, since I was a kid, was murdered for protecting the forest. Indigenous peoples are in the front line of the climate emergence. And we must be at the center of the decisions happening here. And the groups organized, the movements social, the indígenas, the brasileers, have appeared in a very important way, very significant way. This is the side of the contradiction that shows in this moment in our country. And in this sense, these organizations, the civil society, have been moving quite a bit, independent of the government. Então, isso é o que a gente pode chamar de movimentos transnacionais. Essas conexões com governos de outros países, com organizações de outros países. Um assunto da maior importância, nós podemos dizer que a questão climática, hoje é o tema mais importante da agenda internacional. E diz respeito sobre tudo, diz respeito sobre desenvolvimento, sobre pobreza, sobre acesso à água, sobre acesso à água, sobre um modo de vida mais digno e justo para as pessoas no Brasil. Enfim, um retrato triste do governo brasileiro, que não nos representa mais. Mas, por outro lado, uma perspectiva muito esperançosa desse ativismo, desse envolvimento de várias organizações e movimentos sociais, da sociedade civil e, em particular, dos indígenas. Então, vamos aguardar e acompanhar atentamente toda essa movimentação da COP em Glasgow. Eu apenas colocaria uma ressalva. Vejam, não quer dizer que tudo que vai acontecer ali na COP seja efetivamente progressista. Há vários interesses ali que querem subverter isso. Mas, o caso do Brasil, do governo Bolsonaro, é que ele não admite nem o mínimo, nem o pressuposto, porque você tem que aceitar um certo pressuposto para entrar na discussão, na negociação. E, obviamente, tem vários interesses lá em jogo, ninguém vai negar isso. Agora, o Brasil não está nem nesse mínimo. É esse o problema. Então, portanto, saímos no sentido de governo, saímos fora completamente da agenda, mas ainda uma luta da sociedade civil para colocar o país nesse rumo que é fundamental para todos nós. Obrigado.